Estou aqui desenclarando os arames que eu tirei do rio, para colocar mais minha cerca aqui. Estou desenhando agora, marchando e vou colocar mais aqui embaixo e trazer o arame para amarrar. É isso aí, fomeiro. Eu já bloquei 25 de dezembro, quando foi Natal, dia de Natal. Eu quero desejar a vocês, que cada um de vocês somos inscritos e familiares de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que este 2023 venha com muita saúde, prosperidade, muita fartura na bênção de vocês. Que você seja sempre grato a Deus e que tudo na vida deve agradecer a Deus. Se não fosse suficiente para voer, mas não é nada. Nós vamos passar por muitas tribulações, depressão da vida, o deserto. Mas, caminhando junto com Deus, Deus vai nos guiar, vai nos orientar no caminho certo, no caminho que você deve seguir mesmo, que é o caminho dEle. É isso aí, família. Se inscreve no canal, dá uma foto para o canal aí. 2023 vem aí. O que eu desejo para vocês é isso, felicidade, paz, alegria e harmonia. Que Deus abençoe cada vez mais a família de vocês. Eu estou aqui na luta aqui. Quando foi Natal, todo mundo foi para a festa, eu não gosto de festa, né? Fiquei em casa mesmo, não gosto de festa. Sou uma pessoa mais caseira. É isso aí, eu estou cozinhando aqui, machado bovinho para emendar, para fazer a cerca aqui. Olha aqui as minhas plantações aqui. Olha as mangas aí. Olha as mangas aí. Olha as mangas aí. É isso aí, família. Muita manga aí está vendo. Acho que daqui um mês. É, acho que daqui um mês já está boquinhas, já está terminando. Conta aqui. Espera aí, mangas. Olha atrás. Acho que tem que cair, né? Olha. Olha atrás. Olha. Achei que está cheirosa. É isso aí, família. Daqui um mês eu creio que vai estar tudo bem, madura, né? Dá uma benção. Eu vou pular do outro lado ali, ó. O pão de os caju ali. É isso aí, família. Se inscreve no canal, dá um like e compartilha na tela. Eu, em pleno domingão, um sol maravilhoso desse. Começou chovendo de manhã, né? De manhã começou chovendo, mas parou. O vento é para planear mais aqui, né? Para planear, ter essas... Essas... Estão no nome disso aqui agora. Não, isso aqui. Eu não sei o negócio. Esqueci o nome. Esse... Canteiro, né? Será como é que chama? Acho que é canteiro. Tirar para deixar plano, né? Vai ver o sol. E está duro aí, né? É isso aí, família. Eu vou terminar aqui de deslinhar aqui. Fica com essa bicha maravilhosa aí. Mostra aí de deles. Essa bicha aí para eles aí. E... Isso é o vídeo. Tchau. 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 Tchau.